Rapaziada, muito boa noite pra geral, mano. Tô passando aqui pra compartilhar com vocês que hoje é um dos dias mais importantes da minha vida. E eu finalmente vou resolver um assunto que eu levei a vida toda, tá ligado? E é isso, cês vão entender. Rapaziada, eu esperei muitos anos pra encontrar esse cara aqui, ó. Sabe quem é esse cara aqui, mano? Quem que é esse cara? Fala aí pro Brasil, quem que é esse cara? Esse é o pai do Alisson. Foi verdadeiro, rapaziada. Depois de muitos anos, mano, finalmente encontrei meu pai. Vai lá também pra você sair do vídeo. Pai, rapaziada, não sei o que falar ainda. Mas isso aqui tá sendo libertador pra mim, pra caralho. Deixa eu te contar um bagulho, pai. A música que eu fiz, tá ligado? Eu vou deixar isso registrado. A música que eu fiz, mano, eu recebo mensagens diárias de pessoas que dizem que aprenderam a perdoar, que se libertaram disso com essa música, tá ligado? Então, tipo assim, mano, independente das coisas, eu acho que tem um propósito, tá ligado? E no fim das contas, o propósito foi bom, porque a gente tá aqui vivendo, tá ligado? E é isso, mano. Já era, rapaziada. E fora isso também, ó, vem cá, Dudinho. Essa daqui é a minha irmã, abaixa aqui, abaixa aqui, ó. Essa aqui é a minha irmã, família. Falou que falava pra todo mundo na escola que era minha irmã e ninguém acreditava. Agora todo mundo vai ver isso aqui, vai acreditar. Fala aí, ó. Meu irmão é o Krauk. Dá um beijo aqui, dá um beijo aqui, ó. Aí, na moral, rapaziada, hoje é um dia libertador, mano. Você tá feliz, Dudinho? Uhum. Fala aí pra rapaziada que fazia mó tempão que você queria me ver, mas nunca tinha se visto. Muito tempo. Você queria me ver? Eu sonhava em te ver. Ô, meu Deus. Você sonhava em me ver, Dudinho? É? Tá feliz, Dudinho? Uhum. Aí, rapaziada, tem coisa aqui que não tem preço, mano. Dá um beijo, Dudinho. É, pô. Você é lindo. Muito lindo. Você também. Ah, então nem eu, nem você puxou pro pai, tá? Rapaziada, aí, ó, como se não bateu outra ali, vai e coloca uma música de fundo aí. Olha a música que ela pôs de fundo ainda. Rapaziada, finalmente, mano, depois de muitos anos, depois de, tá ligado? Finalmente, mano, encontrei meu pai, trocar uma ideia, mano. Falei no olho dele que eu perdoei ele de verdade, tá ligado? Passei meu contato pra gente voltar, trocar ideia. E, mano, pô, me aposentou. Trombei hoje a minha irmã, tá ligado? Que, tá ligado? Que, pô, mano, falou que o sonho dela era me ver, mano. E, rapaziada, mano, eu tô fazendo esse vídeo aqui, mano, é a primeira, tá ligado? Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque, mano, eu quero mostrar pra vocês e contar pra vocês, mano, o quanto é libertador perdoar, mano. Eu tô chorando de felicidade, mano. Eu tirei um peso das minhas costas, que eu achei que eu nunca ia tirar, tá ligado? E eu finalmente tirei, mano. Eu tô, tá ligado? Eu finalmente tirei esse peso das minhas costas, mano. Foi difícil pra caralho, vários bagulhos, tá ligado? Vários bagulhos, foi difícil. Mas eu finalmente tirei, mano. Eu tô feliz pra caralho. Eu quero, mano, tá ligado? Deixar aqui registrado, mano, que o perdão liberta, mano. Liberta, mano. E liberta demais, mano. E eu senti, mano. Agora eu sinto, mano, que eu tô, tá ligado? Que eu, sei lá, velho. Eu não sei explicar, mano. Mas eu não tô me sentindo, mano. Do jeito que eu nunca me senti, mano. Liberto, tá ligado? E, porra, do crau que, pai, ninguém acredita. Eu falei, mano, você é louco? Agora todo mundo vai acreditar, mano. E é isso, rapaziada. Tá ligado? Eu não sou de ficar fazendo vídeo show. Olha, esses bagulhos. Vocês tá ligado? Mas, mano, é sincero, mano. E quando é sincero, mano, eu foda-se. Eu não quero compartilhar com vocês isso, tá ligado? E é isso, mano. E é isso, mano. Porra. Bagulho, a gente canta o que vive, mano. Eu não perdoei só na música, não. Eu perdoei de verdade, mano. Eu tô liberto. Porra, eu tô liberto. Tá ligado? Porra! Caralho!